O que é isso? Mano, essa é a carta do começo Onde a única coisa que sobra dentro delas é um orco Meu Deus Anexo Muito fã A força da delícia é muito grande você pode fazer Sendo a próxima vídeo Caraca, cerca de 9 que você pode morrer se tocar nela Caralho irmão E alguém com os comandos mais? Você vai aprender, não tem problema O que é isso mano? Caralho irmão Mentira que é ele É o Lili Tem vários velho Eu não acredito que é ele Eu achava que fosse o Cebolinha do Chora Mais cara, tava muito rápido Caraca Eu achei que... Isso foi priceless demais cara Isso foi priceless demais Eu achei que era um cara que tava fugindo dele, dá pra pegar isso Ah Que? Como? Abre um... Abre um... Aperta um negócio Espaço? É... Evolução! Evolução! Eu não acredito nisso velho Tá grande mesmo Vamos olhar na lateral dela Caralho irmão Tá de rádio caralho? Eu acho que eu vi um papel Em algum lado Delícia! Tu vai morrer! Nossa! Você não viu a margarina aí não Chico? Eu vi! A delícia aumentando A delícia Margarina é ACHO 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 Que barulho foi esse? É que que ele era? Ele viu aqui né? O Gui可 Ele vai me deixar louco Corre Chico Corre Chico Essa é casa 1 aí Ele vai me deixar louco mano Como você? Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi pra esse lado não. Eu também não. Rasan-se. Eu tenho que deixar o Neto aqui. My name's Matt rius. Eles se espurrams muito bem. Você tá еёshadando! É só não olhar direto pra ele O medidor de delícia vai aumentando O medidor de delícia Eu ouvi passar perto da guarita principal Estou morrendo de medo Que eu acho de cara aqui O que você começou O que você começou a ir atrás? O que você começou a ir atrás? O que você começou a ir atrás? Tá, ele só daqui Cara, não é isso? Que legal Que legal Ele teleportou em mim Ele teleportou em mim Ele teleportou em mim Como? Não tem como Não tem como Eu não sei Qual é esse cara? Ali, direito Ali ó Que delícia porra Que delícia Ali ó Ah Caramba É É É É É É uma página só quantos? é marião, não é? o Chico Bioca o Chico Bioca e o Gui, né? meu deus esse lugar ai ta mal de suado, hein? você ta pior que o Fasmo melhor que o Fasmo deve ser do ponto de vista, né? o que é o momento pra mim isso ai é masterclass deve ter páginas escondidas ali nos negócios que você tem entrando inteiro no quarto vamos fazer ta com medo não fala comigo não eu vou cagar na minha sala eu não diria pra lá pra mim e lá, o Delice até subiu o nível de Delice legal, você chegou perto dele perto demais cara, aqui tem mais um teste aqui dá um cobranho lá vai ter que ir pra volta casa 4, né? então não é casa 4 vai pra casa 4 é um viado? pegou o Guadalino embaixo dele ele pegou o Guadalino no outro quarto ele pegou o Guadalino no outro quarto ali ali ai vai lá ele quase morreu ta você acha que eu não quero as notas tudo? acho que deve sair todas as notas pra poder abrir o negócio caramba, eu não sei tudo isso hum ainda por cima que tem o opa left remasterizado e esse dai não é o remasterizado esse ai é o namorão? é namorão é namorão bela natalete parabéns namorão também de Delice ohhh tá vivo tá vivo olha o que o Chico tá vendo eu tô vendo aqui rapaz voltei só pra ver isso uma página eita gravando? eita gravando? eita olhe ceus tem uma rica gostosa grande gostosa tem um negocio ali na mesinha na mesinha na mesinha na mesinha suste caraca suste cara me deu um tic-stab velho é eu cheiro de parafuso que susto que eu também velho olha o tamanho do gabiru velho o cara vai mostrar ratos velho é essa mesmo é essa mesmo sem página já ai que delicia ai que delicia ai que delicia calão calão e que as portas fechadas sozinha mano? para poderá sustir você tem uma nota que isso ele tá vivo rica gostosa grande gostosa grande gostosa olhando para o chame ele tá nervoso dá o c** cara na casa tu não gostei nada caralho é achou ele ele te achou pelo menos vai na casa 1 agora e depois eu vou dar o fome de novo tentar olhar o que tá faltando tá faltando tá faltando todas as peças menos a banqueira tá faltando tudo e bicho não parece o caso do Bolsonaro que já tá eu já já faz um tempinho que eu tento fazer coisa de política ai pode quando eu falei de fazer coisa de política eu me perdi uma pessoa mais feliz que é bom que é bom que é bom olha aí tem um partido tem um partido então. kan oh O Chico sentia a mesma coisa aqui Olha na lateral ali da chave O Jailson Deve ter medo A diferença é que o Jailson não teve medo, ele encarou de frente e de costas, de lado O Chico não tá... Tá aqui, vai ali pra frente Aí Aí, desce a direção aí e vai seguir reto Viu um pouco pra direita a câmera Daqui? Não, um pouco mais perto de direita Aí, nessa direção Qual é o Jailson? Dessa Fala o seu nome pra mim, por favor Dessa Tem que te mandar três e mais um de piscose É só pra te mandar porcaço É... Vira aí um pouco pra isso aí, eu acho Você passou ela Caralho, ai dá Não, você foi andou muito antes Não, não passei não Na hora que eu falei, é... Certo Tem que ver Não tem que ver É... Não sei bem, você precisa ir até o Kim Ah... Eu tô comendo um card O que você vê? Tá ali Ele tá aí Ele tá ali Vou fechar o muco, que rápido Por que essa porta tá nisso, velho? Parece que você tem que fechar o de coxa Aí tá Tá Ele chama dentro e ele chama fora E você pegou o galão e a peça, é isso? Aham, bota a sua mangueira É, tem uma página O galopão acabou, não tem mais nada no galopão Provável Não tem mais nada Deve ter ainda Não tem Deve ter ainda uma página aí Então A gente vai ver, né? Tem que ter sete páginas Tô nego, mas eu tô jogando voodoo É isso aí Voodoo Cursos Vol. 2 Cursos Vol. 2 Cursos Vol. 2 Ah, vai dar da casa, ver se eu vou tentar Ah, aqui era pra ter Não Ahu Não Tá desigando Não Olha, não tem nada Não É? Não tem nada É aqui que não me segura pra não ver. O que é isso, mano? Você não olha ao redor ainda da casa, que falta um mano. Não tem. Você pegou aí no banheiro. É que você não olha de um lado da casa. Eu olhei, mano. Ah, eu olhei tudo. Ixi. Quem tá faltando uma página, é aí, né? Tá, casa prima. Você não olha ao lado. Eu rugiu. Eu tô sentindo banheiro, mas pode ter na casa. Eu tô olhando as paredes como se eu tivesse um charinho lá. É, você tá correndo pra baixo, fica meio nervoso. Você já tem os negócios. Fica correndo pra baixo. Você fica, tipo, quando você tá... Você fica conscientemente afundando pra baixo a câmera. Porque eu vou gelar o chão, que é da puta. Eu tô com estresse. Eu tô com estresse. Eu nunca vou esquecer o que eu tô com liga. Eu tô com estresse. Eu tô com estresse. Ai, é mangueira. Eu tô com estresse, não é, eu. Não tem bateria ali no negócio, não. O que é isso? O que é isso? Olha aí ó Ele tem 4 mas né Eu ainda continuo enchendo essa coisa aqui Não, não tem ainda tá Passa 2 Passa 2 e aí vai ter que ir agora 4 e 2 Eu achei que tivesse morrido Caralho É, eu não sei que ele me deu Eu não garanto que ele Olha ele negócio aí Se tem alguma coisa Podia sair mesmo Não, não posso Negócio não Não, não tem Olha o que que eu achei de novo De novo Olha o meuzinho Eu nunca peguei esse vídeo ainda Nem hd Eu mandei algum canto aí Era muito bom Tem uma ali fora ó O que é isso? O que é isso? Opa Esse tá ok Falta 2 Falta 1 essencialmente Porque a outra tá indo Para de olhar agora pro Negócio Não abriu Não abriu Não abriu Não abriu Tá, você falou casa 3 Na casa 3 Ou galzão Galzão é sempre assim Na casa 3 você não olhou uma coisa Mesmo que você encontrou No banheiro da casa 3 Uma das notas Não abriu Tá, então eu peguei Aqui não tem Tem um banheiro aqui Não abriu banheiro E o outro apudar o meu Opa 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 Pareceu uma motocélia essa porra Caraca Opa Opa Você não olhou a um lado da casa Caraca, não vou apontar as pessoas Caraca Tá começando a estar olhando pro Chão Ele está aí Eu olhei tudo Só pode estar na casa 3 Só pode estar na casa 3 Só pode estar ali ou então sei lá Se não olhou uma das coisas Só pode estar ali ou então sei lá Opa 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 Perfeito moleque Caraca Opa Que maravilhoso Entendi por que é por um lado Não entendi por que é por um lado É uma foda só só Will não tem motivo Não posso perguntar, não posso compreender o artista Não tem motivo Eu botei o cara Eu to fazendo aquele de que a gente parte do alto Ah bota ali bota ali Bota ali aonde Bota ali aonde é que não estou aí Pô, pô, podia ter botado a central do Brasil também, né? Fui burro pra caralho. Vai, a casa... No dia que eu tive a central do Brasil... Eu pensei, pô, não, prédio... Prédio, prédio... Iiii, fodeu, o que a gente fez? Eu botei assim, pagode PNG. Caralho, que foi? Caralho, que foi? Pagó de pedido aqui, central do Brasil. Ah, cara, eu vi um filme, ele quer filmar, 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 ele quer filmar. Olha ele, não vai saber que eu mandei ele perguntar. Tito, não, não. Caralho, que foi uma moral. Faz mais sentido. Faz. Me diga o seu nome. Não me pegue a vontade de sonhar. Olha ali na cadeirinha que tem ali no quarto, no final. Ah, não. Não me diga o seu nome. Não me diga o seu nome. Olha, olha ao redor ali na casa. Eu? É, manda ele logo aqui logo. Cara, ele tá pegando aqui. Por que ele tá pegando o nome pro Chico? Uma página. Uma página. Uma página. Não vai ficar dentro do bagulho, não? Hã? Não vai ficar dentro do bagulho, não? Não. Não. São sete páginas e aqui tá a lenda. Ele não consegue pegar o Father se ele não tem a doida. Não, eu nem sei. Ele é tudo. Não, 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 não. Tá bom. Calma, calma. Você colocou o Polo no negócio. É, seria engraçado se eu só spawno depois disso, né? Pô. Bom, tenta pegar aí o Quadra de novo. Não pode aparecer na quadra, tá? Não vai. Vamos parar isso. Vamos parar com essa quadra. Tá uma perna com esse ciclo, né? Dá um ponte. Olha se tudo bem. Não vai. É, cala pra olhar o ângulo aí. Porra moleque! Subi, nasce o maraxi, o molessu! É isso? Não, mas na guarita não, na guarita não vai. Vai pra casa 1, vai pra casa 1 e depois vai no golpão. De novo. iyi, 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 iyi... Mano, eu vou tocar, Igor, só eu vou tocar aqui. Dá o cu da minha lá? E olha aí, com que se tuve. Ah É ali Chegou todas Tem que ir na casa 2 Viu? Subiu ai? Mão sem tração Mão sem tração agora A delicia Tem que ir na casa 2 Vai pegar o quarto Vai pegar o quarto Mano, era atrás do ruído da casa Eu não sabia que a casa não tem um banheiro Eu falei que podia estar atrás de um banheiro Eu não imaginei que estava ali Cara, é nesse momento que você vê que o som Ambiente, música que ficou Realmente muda o jogo O cara não pode nem entrar atrás do Chico Pagando pra ir Não é bendito que o negócio inteira Na casa A coisa que a galera está aí Pega o quadro Sai, vai correndo Correndo? Agora vai É... Nossa, foi na tua orelha O negócio Ele está indo O Guina e o Chico Bioca Devem estar ali Caralho, sério né? É, é bom o Chico Bioca Ele vem correndo Ele vem correndo a milhão Nossa, o Guina é novo Esse ovo Esse ovo Esse ovo Esse ovo O que foi O que foi? Meu Deus Ele está muito devido para falar esse negócio Parabéns Chico Parabéns Peraí Deve ter alguma coisa É, então eu quero ver os créditos AAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAA Ele está dancinho Como se naquina desse negócio Ele está dancinho Ele está dancinho Ele está dancinho Eu não estou destruindo! Eu não estou destruindo! Eles fizeram um foda dele! Eu estou errando! Ai, gostoso! Caralho, eu vou passar mal! Eu não estou destruindo! Eu não estou destruindo! Vem lá! Nossa Senhora! Parabéns Chiquinho! Parabéns Chiquinho! Parabéns Chiquinho! Parabéns Chiquinho! Você deu lift na terça! Parabéns! Oi! Oi! O que é isso? Cheguei fora mesmo! Cursar! Parabéns Chiquinho! Parabéns! Começou bem, mano! Jailson! Jailson! Parabéns! 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 Com o momento! O que é isso? 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 Agradecimentos especiais Zaqueu Já me subiu Já me subiu Paulo Paulo 3 2 3 1 2 2 Parabéns Parabéns Ai, deve ter 2014 Se você não se ele é revelado Caralho Faz muito tempo 2014 Eu tava nem tanto ainda Para vocês terem uma ideia 2014 foi 8 anos atrás Eu tava morando em São Paulo Eu tava pra fazer 20 anos Eu era assim Eu tava morando só em São Paulo Eu tava com o ar de luci até Na No sofá Sexo O Brasil Os sons do Chico Pioca Caralho 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 Você está livre Mas agora você está preso Zeref Por hora Eu não sei o que vai ser da minha vida Ser o Zeref cobrando diariamente o Chico com o colégio É, tem ele cobrando o aerofólio para o Palio O que eu acho? O que eu acho? O que eu acho? Tem que mudar isso aqui Acabou Agora é o Hallbeat mesmo Aí vai ser o Colégio rebeiro Tem que mudar Fala que eu quero fazer o que eu sei Caramba O Hallbeat me jogando o Colégio O que caso é isso Chico? Gravei tudo Vai fazer igual nesse lugar para o vídeo completo Ou vai ficar Me dá vontade de jogar tudo uma vez só O cara preguiçoso da poxa Vai ter só um guiardo e sei lá O cara O cara Agora está O cara 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 Tim Caramba Tchau.